Com dois pica-paus, sem espera. Versão brasileira, é da W.A. Shields. E agora, com vocês, outro dia na vida do Capitão Boa Vida. Beleza! Começou o cartão Boa Vida, ele é meu herói. Oh, sirva-me um copo de suco de cenoura, por favor, Wimbo. Imediatamente, senhor. Seja um bom rapaz e beba-o por mim, por favor, Wimbo. Imediatamente, senhor. Agora, arrote por mim, por favor, Wimbo. Sim, senhor. Esse programa me mata de vida! Eu gostaria muito de ter alguém para me servir e limpar a minha bagunça como Capitão Boa Vida. Tire esse cheeseburger do seu bico e dê uma olhada nisso! O único kit de clone doméstico, você ao quadrado, em que você cria uma duplicata sua que lhe oferecerá conforto em sua própria casa. Tenha duas vezes mais diversão. Tenha duas vezes mais limpeza com um legítimo clone de sua própria pessoa. Um clone meu? É isso aí! Não demore! E encomende o seu kit de clone doméstico, você ao quadrado, hoje mesmo! Ei, se eu me clonar, nunca mais vou ter que fazer nada pessoalmente de novo! Nem mesmo o Capitão Boa Vida tem um clone! Oi, aqui é o Pica-Pau. Eu quero comprar um kit de clone doméstico. Entrega especial para o Pica-Pau. Nossa! Errame o gel gen azul dentro do tubo borbulhante. Adicione a sua própria informação genética, hein? Se for um Pica-Pau, uma pena do seu rabo vai ser... O quê? Arrancar uma pena do meu próprio rabo? Não, faça agora! Ah! Espera aí! Se uma pena do rabo faz uma cópia exata de mim, então duas penas devem fazer uma cópia de mim duas vezes melhor! Ahahahahaha! Ah! Nada mal, Pica-Pau! Você está muito elegante! Excelente trabalho! Se eu posso dizer então... É muito prazer em conhecê-lo pela casa sua! Deve ser muito caro o aluguel por aqui, não é não? Vem cá, você não tem apenas um rabo, não é verdade, irmão? Blá, 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 e agora chega de brincadeira! Ei! Dá um tempo aí, ó! Não, 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 não! Você está aqui para tornar a minha vida melhor! Então, para começar, pode parar de falar! Agora, se não vejamos, eu quero que vá pegar... Os meus chinelos e pelúcia! Hein? Como é que você sabe? Eu sou você, lembra-se! Agora espere aí, viu? Ei! Cuidado aí! Ora! Nada mal! Bom, então vejamos! Eu quero uma boa vida igual a do meu herói! Opa! Então, boa vida! E para viver esta vida, você tem que se parecer com ele! Você precisa de um armário de roupas do Capitão Boa Vida! Ei! Cuidado aí, ô rapaz! Cuidado! Ei! O que é que você acha que... Não, 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 ainda não está bom! Precisa de um chapéu! Era eu! E uma joia! Vê se espera um minuto, por favor! E como peça fundamental, uma saia havaiana! Está zangado, não está? É! Zangado! E muito! Você está aqui para me atender os desses! E não para transformar a minha vida num circo! É, percebi que você está zangado! Mas não podemos deixar a sua pressão arterial sumir! Um pouco de diversão vai lhe fazer bem! Eu sei porquê, sabe porquê? Porque eu sou você! Eu sei exatamente o que te anima! Sabe o que é? Um Sunday Hot Food! Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado, hein? É, isso é o que eu como quando eu quero me animar! Pensou nisso direitinho! Eu fiz dois a mais! Quero um! Eu fiz mais dois! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Vamos comer! E agora chega! Rapaz, você está horrível! Agora você vai me escutar, seu pica-pau tagarela irritante fora de controle! É só olhar para um para conhecer o outro e sabe o que você precisa de um bom banho de espuma Eu vou para acalmá-lo e limpar-lo e eu vou preparar agora e é mesmo! Eu queria um monstro! Eu tenho que me livrar dele, de mim, de mim, dele, antes que eu destrua, que aquilo destrua a minha vida! Pronto, um bom banho de bolhas e espumas borbulhantes, do jeito que gosta! Quer vir comigo? Tem eu, claro! Eu gosto de tudo que você gosta! Mas eu gosto de muitas bolhas! Ah, claro! Quanto mais, melhor! O máximo de bolhas possível! Vim com o papai! Oh, não, 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 não! É mais um passo que o pato te pega! A única pessoa que não pega nada aqui é você! Hum, se ele sou eu, então provavelmente eu me disfarçaria! E o disfarce que eu escolheria seria... Olha, garoto, não se importa comigo, eu estou indo ao teatro! Ah, Bruno Lincoln! Eu vou trilhar o meu discurso no caminho! Quatro tubarões e sete guerras nas estrelas atrás! Nosso poderoso chefão são terras de potente! Um novo conceito livre da homicididade! O que é que eu tenho que roubar eu? Você não pode fazer isso mesmo? Não! Não! Eu tenho uma vida toda pra frente! Eu estou derretendo! Ai, que muito cruel! Que sensação horrorosa! Que coisa esquisita! E lembrem-se, boas vidas, não tentem viver uma boa vida sozinhos! Vocês precisam de gente por perto para limpar a bagunça que vocês fazem! Até o próximo programa! Aqui é o Capitão Boa Vida dizendo, tenha uma boa vida! Ah, isso sim é que é um vidão! O Parque de Diversões no Frio Versão Brasileira Herbert Richels Oi, tudo bem? Eu sou o Smetlet Shuckles, o mais incrível construtor de parques de diversões do mundo! Cigarra da alegria! Todo mundo cai! Eu comprei 99,9% da Antártica! Por que você pergunta? Terra barata e montes dela pra construir a Invernolândia! O parque de diversões mais divertido do mundo! Larda Avalanche! A montanha-russa mais divertida do mundo! E a sua casa fica bem onde Avalanche passara! Por isso que estou aqui pra comprar o seu frio pequeno domicílio! É, é só assinar aqui! É, eu tenho um milhão delas! Piadas e não canetas! Hum, acho que o amiguinho ali não gostou da minha oferta generosa! É, esse sujeitinho vai ter muitos bens líquidos quando eu termina! Invernolândia Este é o portão da Invernolândia e de muita diversão onde o nosso lema é... Opa-du! Opa-du! Esse é um dos brinquedos mais incríveis do meu parque de diversões! Além de bater nos amigos, você bota os carros deles pra correr! Desculpe, amiguinho! Eu sei que você está ansioso por distração e jogos, mas... Parado, seu macaco do gelo! Você não pode... Agora, segure a risada um minuto! A recepção gelada desse sujeitinho está começando a sacudir meu gelo! As casquinhas levadas são uma parte importante do meu parque de diversões! Lançamento de bola do Smedley é a minha própria e divertida interpretação do velho tiro ao alvo! Se aquele sujeitinho está querendo briga, eu o atenderei com prazer! Eu não estou gostando de você, seu pequeno estraga-prazeres! Agora eu te pego! Socorro? Que humilhação! Ser alvo no meu próprio parque de diversão! Se esse sujeitinho quer uma guerra de neve, sou o adversário perfeito para ele! Existe mais de uma forma para derrubar aquele glu! Legal! A montanha-russa-avalanche está totalmente pronta para funcionamento! Sabe de uma coisa? Eu não acredito que isso seja um presente para comemorar a inauguração do meu parque! Monstrinho astuto aquele, hein? Como minha mãe costumava dizer, é mais divertido dar do que receber! O sujeitinho é mais forte do que parece! Amiguinho, vá em frente! Fique com o iglu! O rei do parque de diversões mais divertido de todo mundo se rende! Abandona! Desiste! Acabou! Até logo! Adeus! E não me siga, pinguim! Nasceu para ser pica-pau! Emissão brasileira é da Peixeiros! A culpa foi minha, senhora Minnie! Ei! Que confusão é essa aí? Estamos fazendo uma venda de garagem! Venda de garagem, tem coisa boa, barata! Ei! Peraí, não podem vender meu capacete! Esse capacete é meu, pica-pau! É ruim! Eu usava ele quando eu era o hippie mais legal de toda a comunidade Raio Lunar! Eu era o hippie mais legal da comunidade Raio Lunar! A comunidade Raio Lunar? Eu era a Raio Lunar! Não acredito que eram vocês dois! Comunidade Raio Lunar! Estadinha grátis, alimentação grátis, amizade grátis! Que maravilha! Pode escrever amizade! É o meu lugar preferido! Ah, majestade! Disseram que aqui tem comida de graça! Ah, sim! De graça como o vento! Nós dividimos tudo na comunidade Raio Lunar e trabalhamos juntos! Quer compartilhar? Trabalhar? Não! Eu tenho alergia a isso, sabe? Eu acabei de doar vegetais da horta da comunidade, pica-pau! E em troca, ganhei dois ingressos para o show dos babuínos modernos! Os babuínos modernos? Ah? Vai ser o show da década! Por favor, dona! Me leva com a senhora, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Não! Raio Lunar! Leve-me ao show dos babuínos modernos! Esperem! Eu já sei! Quem de vocês me provar que é irmão hippie mais delicado da comunidade, será aquele que eu levarei para o show! Agora pintem a casa como quem canta paz e amor! Não vou deixar você ganha! Não vou deixar você ganha! Ouviu bem, ô? Vamos logo, pica-pau! Tem a estrada! Raio Lunar quer que essa comunidade cante com cor! Então eu sou o pássaro Gogo para o serviço! Hum, 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 ah... Ah! Oh, mas que... Ah, nossa! Está linda, cara! Maneiro! Como você chamaria? Está tudo tão... Tão colorido, tão... Tão... Delicado! É assim que eu chamo a amizade! Moto delicado! Oh, legal! Valeu, cara! Ai, ô, raio lunar! Parece que você vai levar esse pica-pau aqui para o show dos babuínos modernos essa noite! Ela vai me levar a mim! Ah, é? Rapazes, eu ainda não me decidi! E tem muito trabalho a ser compartilhado na comunidade! Eu fiquei parecendo um doido preguiçoso na frente da raio lunar! Na frente dela e por trás dela, você pra mim é louco, preguiçoso! Não importa isso não! É o que veremos, senhor Penas Espectinhas! Pode apostar! Eu vou misturar essa tinta vermelha num sabão aqui! Aqui está o sabão para limpeza, meu termo, irmão de comunidade! Obrigado, caro irmão da comunidade! Raio lunar! Venha acabar aqui! Eu uso uma tinta de leão! Ai, caramba! Se Raio lunar souber disso aqui, a gente está ferrado! Olá, rapazes. Nossa. Leôncio, meu garoto, eu acho que você jogou tinta na roupa da Raio Lunar. Raio Lunar é tudo culpa dele, mas eu ajudo a Rera a endireitar e a limpar toda a roupa suja. Você não vai fazer nada disso, Leôncio. Eu adorei essas novas cores. Por que você me diz... Tindiu, tinge. Certamente inventaram uma moda totalmente nova. E é linda. Bom, e aí você vai me levar ao show? Vocês dois vão para o Jardim da Comunidade colher o nosso jantar. E eu decidirei quem eu vou levar. Eu vou pegar mais do que você. O que? Eu vou acabar com você e uma vez por todas, com certeza. São os dois mais estúpidos, egoístas e fracos de espírito que eu conheci na face do planeta. Tá, acabaram com a paz da comunidade. Eu vou ao show dos babuínos modernos sozinha. E vou vender um outro ingresso. Conseguirei dinheiro para minha própria casa, longe de gente como vocês dois. Montanhas de dinheiro! Você lembra das calças-bocas-de-sino? Não, com barato. Ai, minha! Ih, olha só quanto dinheiro conseguimos. Ai, meus cups pemO?! Espere! Tem uma tocava! Ah! 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 Yes! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto